Olá, hoje eu vim falar sobre premissas da metodologia ativa. Às vezes vocês conhecem o termo metodologia ativa, aprendizagem ativa, ou também tem o termo em inglês muito utilizado que é Active Learning. Quando a gente fala em metodologia, parece que a metodologia ativa é um passo a passo, como se fosse uma técnica, como se fosse um modo de fazer, onde agora eu utilizo uma metodologia mais conhecida tradicional, e agora eu vou usar esse passo a passo, essa fórmula mágica, e fazer com que as minhas aulas, os meus espaços de aprendizagem se tornem ativos. Mas na verdade, a metodologia ativa, ou a aprendizagem ativa, ela é um mindset, ela é uma forma de se ver e de se pensar a função de educador, a função de um espaço de aprendizagem. Então na verdade, é um mindset, é uma forma de modificar e de ver o mundo, e de ver a educação como um todo. E aí eu trouxe aqui, três objetos que vão me ajudar a conversar com vocês sobre premissas da aprendizagem ativa. Um é um crachá, o outro é uma moeda, e o terceiro objeto é um fone de ouvido. Aqui é o meu fonezinho de ouvido, que atualmente todo mundo tem um fone de ouvido. E aí antes de eu falar um pouco sobre esses três objetos, eu vou voltar um pouco na parte teórica, mas bem rapidamente. E aí vou resgatar o Jean Piaget, que é um teórico que estudou o construtivismo, e o construtivismo, bem resumidamente, ele está baseado que as conexões sociais é que vão fazer com que aquela pessoa aprenda algo. Aprofundando um pouco do construtivismo para o construtivismo social, eu preciso resgatar o Vigovski, que vem estudando então sobre a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é resumidamente como se uma pessoa, ela conseguisse até certo ponto aprender sozinha. E a partir de um certo ponto ela precisa de um guia, de um facilitador que vá ajudá-la a alcançar novos conhecimentos. E aí quando o Vigovski fala sobre isso, ele fala sobre colaboração. Quando a gente traz esse termo colaboração, eu quero então pegar o primeiro objeto que eu vou usar aqui para poder exemplificar a colaboração, que é o crachá. E o crachá, ele na verdade foi um objeto que eu ganhei em um curso que eu fiz. Esse curso se chamava Coragem. Talvez acho que se chame Coragem ainda. E aí eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre fui uma adolescente muito tímida, e aí eu até aprendi instrumentos musicais na adolescência, sei tocar um pouquinho de violão, sei um pouco mais de teclado, né? Aquele teclado clássico, que a gente usa a partitura, e também é o teclado mais contemporâneo, que é o com cifras. Mas enfim, até a aula de música e a chegada nesse curso que se chama Coragem, foi toda uma tentativa de conseguir me interar mais socialmente, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fui meio calada, mais quieta, e aí chegou um certo ponto que eu falei, bom, eu preciso de pessoas para me ajudar, para colaborar nesse meu desenvolvimento dessa habilidade, que era a fala, a oratória, a forma de se expressar, né? Então eu entrei nesse grupo, e aí nessa aula, nesse curso, todas as pessoas ali do grupo tinham algo em comum, que era, eu estava buscando desenvolver essa habilidade de oratória, e a gente criou um grupo de WhatsApp, onde todo mundo colocava alguns desafios um para o outro, e aí tinha um facilitador, uma facilitadora, na verdade, que ela nos desafiava semanalmente a fazer, a cumprir alguns desafios. Então, por exemplo, na primeira, gravar um áudio num grupo de mensagem, o outro foi gravar um vídeo para uma rede social, e aí assim, um ficava colaborando, a gente, enquanto ali participante, colaborava um com o outro, desafiava e encorajava um ao outro, e também tinha essa facilitadora que nos guiava a colaborar um com o outro. Então esse foi um exemplo que eu trouxe, o quanto que esse crachá, ele me marca, e eu guardo ele com muito carinho, que foi um momento que de fato eu senti que eu tinha um grupo de apoio, de pessoas, de colegas, de também uma facilitadora, para me ajudar a passar de uma lacuna. Até o momento eu consegui cumprir sozinha, mas eu precisava de um certo momento de outras pessoas para colaborarem nessa minha aprendizagem. Deixe um relatório da Faculdade de Educação de Cambridge, que ele é enfático ao dizer, é impossível que uma pessoa aprenda algo só porque alguém falou que é preciso aprender tal assunto. Ou seja, o conhecimento, a aprendizagem, na verdade, ela precisa ser baseada em conexões, em envolver as pessoas naquela temática, naquele assunto que se está, que se quer estudar, né? Ou, no nosso caso, que quer ensinar. E isso me leva, então, ao segundo objeto, que é uma moeda. Está vendo? Essa moeda, na verdade, ela é um peso argentino. E aí, por que essa moeda, que é um peso argentino, vai me ajudar a contar essa outra parte das premissas da metodologia ativa? Onde eu fiquei, lá em Buenos Aires, era perto de uma cafeteria chamada Mar Azul. E aí, nessa cafeteria, tinha o Carlos. O Carlos, ele era o dono, ele era o garçom, ele era o cozinheiro. Ele fazia, basicamente, tudo nessa cafeteria. E ela era uma cafeteria de esquina, que tinha na porta, né? Aquela parte de madeira, era uma porta toda de madeira, de vidro. Então, quem passava na rua poderia ver lá dentro. Imagina uma cafeteria bem clássica, né? Estilo clássico antigo, que tem aqueles bancos na bancada, onde tem aqueles negócios de vidro, com tudo que dá para comer ali. E aí, foi exatamente isso. E um detalhe, um monte de foto na parede, que me encantou, que me chamou a atenção para entrar. E aí, eu entrei, conheci, então, o Carlos, o dono desse local. Ele, logicamente, falava espanhol, né? Eu não sei falar muito espanhol, sei muito pouco de espanhol. E a cada dia, além de ser muito simpático esse senhor, ele me contava, então, sobre a história daquele lugar. E aí, ele me contou, por exemplo, que a cafeteria, ela está numa lista de cafeterias notáveis, lá em Buenos Aires. Então, é uma lista de cafeterias clássicas, onde são antigas, geralmente locais antigos. E ele ia me contando sobre as fotos na parede, as pessoas importantes que passaram ali. Ele me contava sobre a rotina mesmo do argentino, por que comer média luna, por que tomar um café. E cada dia, eu ia nessa cafeteria basicamente todos os dias, porque eu estava repousando próximo, e a cafeteria era bem próximo, e eu não fazia café em casa. Então, antes de ir para andar, né? Por Buenos Aires, eu passava ali e tomava café. E o Carlos, sempre muito simpático, ele acabava me envolvendo nessas histórias. A gente tinha uma dificuldade na linguagem. Então, toda vez que eu não entendia uma palavra, ele imitava, ou ele chegou a desenhar no guardanapo, ele apontava para as imagens. Então, ele trazia, na parede tinha várias fotos, ele trazia essas imagens para poder falar sobre aquela pessoa, sobre aquela história. Ele tinha uma empolgação de tentar trazer outros estímulos para a gente conseguir se comunicar. E aí, cada café da manhã era muito envolvente. Eu chegava a ficar muito empolgada, porque eu estava indo ali tomar café naquele lugar. E aí, tenho várias fotos também com o Carlos, que ficou, de fato, marcado muito nessa minha viagem que eu fiz para Buenos Aires. E aí, o que eu trago? O Carlos, ele me envolvia. E aí, a palavra envolvimento, ela é muito importante para a gente que está falando aqui sobre premissas da metodologia ativa. O educador, o professor, ele deixa de ser uma pessoa que vai abrir a cabeça do aluno e tentar colocar coisas, até porque estamos na era Google e para qualquer dúvida que o aluno tiver, ele pode simplesmente abrir um computador ou pelo celular, que é mais fácil pelo celular, procurar sobre aquele assunto e vai vir um monte de informação sobre aquele assunto. Mas não necessariamente ele está aprendendo sobre aquele assunto. Então, quando a gente fala de mudança de mindset, o educador, ele precisa então ser essa pessoa que vai envolver, que vai trazer outras formas de estímulo, que vai trazer, às vezes, um texto, que vai trazer um áudio, que vai trazer uma imagem, que vai trazer um movimento para poder fazer com que esse aluno consiga aprender aquela informação. E envolvendo o aluno naquele assunto, aí sim, esse aluno, ele vai estar aqui, assim como eu, falando com tanto amor e com tanta propriedade sobre esses momentos, com o Carlos lá no Café Mar Azul. E aí, isso é a abertura para eu falar sobre o meu terceiro objeto, que com certeza acho que vocês devem ter, às vezes estão até ouvindo esse, vendo esse vídeo com um fone de ouvido. E aí, o fone de ouvido, ele me conecta a, de fato, um grupo remoto de educadores, que eu faço parte, uma comunidade de educadores, que agora que a gente se reúne virtualmente, são educadores do Brasil inteiro, onde a gente se encontra para poder estudar sobre aprendizagem ativa, sobre metodologias ativas, sobre essa mudança de mindset. E aí, esse grupo, essa comunidade, a gente, a grande comunidade, fechou em pequenos grupos para poder, esses pequenos grupos, estudar sobre algumas metodologias e poder aplicar. Então, são um espaço, a gente estuda e aplica com aquele grupo, como se fosse um laboratório, ali um laboratório entre a gente mesmo, para poder aplicar aquele conhecimento novo que a gente está tentando aprender ali e replicar no nosso dia a dia de aula. O pequeno grupo que eu estava participando foi desafiado a utilizar uma nova técnica que a gente estava aprendendo com o conteúdo da inteligência emocional. E aí, aqui que vem uma nova premissa da metodologia ativa. Às vezes, a gente fica apegado muito ao qual, ao que a gente, o assunto, o conteúdo que a gente vai botar naquela aula, porque eu preciso colocar o tema A, o tema B, porque o tema C também é importante, o D não pode faltar de jeito nenhum. E a gente acaba se esquecendo em como a gente vai ensinar esses nossos alunos, esses nossos participantes desses espaços de aprendizagem que a gente tanto convive. Então, uma coisa da premissa da metodologia ativa é pensar em como a gente vai facilitar aquela aprendizagem. O como e o porquê. Qual o objetivo que eu quero chegar com aquele espaço? E aí, a partir do como e com o porquê, aí eu vou pensar qual o conteúdo é realmente importante para eu estar levando, trazendo naquele espaço de aprendizagem. breve resumo sobre as premissas das metodologias ativas que eu falei aqui. Eu trouxe o crachá para falar sobre colaboração, eu trouxe a moeda para falar sobre envolver e eu trouxe o fone de ouvido que me remete ao como aprender formas de ajudar meus alunos, os participantes das minhas oficinas a aprender coisas novas. E de tudo isso que eu falei, o mais importante para ficar gravado é que o papel da educadora e do educador é ser um guia, um facilitador que vai levar esses participantes, esses estudantes de uma zona de não aprendizagem para uma zona de aprendizagem. Até a próxima! Tchau! Tchau!